Música Esse espetáculo pra mim é muito especial, porque eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é sonhar e pra mim a arte é uma maneira de expressar os nossos sonhos, então acho que esse espetáculo vai ser muito bonito em mim. Todo mundo aqui eu vejo como uma família mesmo, esse processo pra construção desse novo espetáculo Sonhos, né, tá sendo bem desafiador. Música Deslumbre que a dança me deu quando eu conheci ela, e hoje conhecendo o Sapateado, conhecendo o House, voltou esse brilho de tipo, querer vivenciar. Música A dança é o que me move, é o que eu sinto amor, eu consigo me expressar através dela e evoluir com ela, junto a ela e junto com as pessoas que dançam. Música Quando eu assisto as pessoas me emociono dançando. E a dança é isso, ela é companhia, ela é meus ciclos de relações, ela é como eu aprendi disciplina, como eu aprendi a dominar o palco. Música Enquanto ser humano, não existe separação da minha constituição biológica para com o mundo, é uma coisa só. E a dança é o que proporciona que eu conheça o meu corpo, que eu conheça os movimentos. Música E sonhar é ver o mundo do zero. Música E sonhar é ver o mundo do zero. Música 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 Esse espetáculo para mim é muito especial, porque eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é sonhar. E para mim a arte é uma maneira de expressar os nossos sonhos, então acho que esse espetáculo vai ser muito bonito em mim. Música Todo mundo aqui eu vejo como uma família mesmo. Esse processo para a construção desse novo espetáculo, sonhos, né, está sendo bem desafiador. Música Deslumbre que a dança me deu quando eu conheci ela, e hoje conhecendo o sapateado, conhecendo o house, voltou esse brilho de tipo, querer vivenciar. Música A dança é o que me move, é o que eu sinto amor. Eu consigo me expressar através dela e evoluir com ela, junto a ela e junto com as pessoas que dançam. Quando eu assisto as pessoas me emociono dançando. E a dança é isso, ela é companhia, ela é meus ciclos de relações, ela é como eu aprendi disciplina, como eu aprendi a dominar o palco. Música Enquanto ser humano, não existe separação da minha constituição biológica para com o mundo. É uma coisa só. E a dança é o que proporciona que eu conheça o meu corpo, que eu conheça os movimentos. Música E sonhar é ver o mundo do zero. Música 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 Música